Pararara! Estamos de volta, Edson, atrás... Êêêê! Foi da fogueira! Defendeu bem o Ilgner! 4 para o Botafogo! 3 para o Cruzeiro! Botafogo, 4x3! Lá vai! Lá vai ele! O goleiro, Bodo Ilgner, goleiro campeão do mundo em 90! Campeão do mundo pelo Real Madrid também em 98! Está defendendo muito bem pelo time do Botafogo! Escanteio para o Botafogo! Mancuso acerta entre o Michael Aldro e o Rondinelli! Escanteio! Corner! Vamos, meus amigos! Edson Boaro! Cruzar na mão do Gomes! Ele bateu muito mal o escanteio! Olha o Gomes! Tem que ir alguém em cima dele! Não pode deixar ele gostar do jogo! Pode deixar ele ir lá do gol e sair com a bola! E ele está adiantado! Se alguém no Botafogo... Ih, tomou! Capitão de Vilha! O Gomes está adiantado, Capitão de Vilha! Ele segura! O Gomes volta para o gol! Edson Boaro! Hugo de Leão foi! A bola saia! Tiro de meta! Para o time do Cruzeiro, o Gomes já cobrou! Michael Aldro! Perval do Gomes! Estamos aqui no estádio Tim Maia! Botafogo e Cruzeiro! Cruzeiro e Botafogo! Botafogo vem sendo por 4x3! Lá vai Maldini, o italiano! Ih, o quanto... Ih, o Sheik pega mal! Lá vai o Jorge Rage! O Camisa 10 da Romênia! Vamos! Vamos lá! Peralta! Olha o perigo! Cruzamento! Chegaram dois em cima do Rage! O Hugo de Leão e o Mancuso jogaram para o escanteio! Jogaram a bola para o escanteio, meus amigos! Jogaram a bola para o escanteio! Você está de azul, hein, Gabriel? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Escanteio para o time do Cruzeiro! Olha o perigo! Quatro para o Botafogo! Três para o Cruzeiro! Botafogo vencendo por 4x3! Cruzamento! Olha o Cruzeiro tentando o gol de empate! Lá vai aí, Merson Sheik! Vamos lá! Lá vai o Botafogo tentando fazer o quê do gol! Olha o Sheik! Gomes defender! Ai, meu Deus do céu! Quase o Botafogo aumenta a vantagem e a córner! Cruzamento! Olha o Cabo de Vila! Será que empita o quinto gol do Botafogo? Sheik! Tem o Hugo de Leão mais atrás! Está comandando a vitória botafoguense! Atrasa no Wilgner! Vamos, meus amigos! Botafogo 4x3! Hugo de Leão! Vamos lá, meus amigos! Vai cruzar! Fernando Couto! Passou por 2! Cruzou! Rondinelli salvando o último do momento do Photoshop! No Photoshop, quer dizer! No momento final, o Rondinelli estava lá, travou o gol do Botafogo, travou a finalização! Salvou bem o Rondinelli, está todo mundo jogando bem! Lá vai o Cruzeiro! Lá vai o Cruzeiro! Paulo Nunes! Michael Laudrup! Paulo Maldini! Lá vai o Botafogo Cruzeiro com o Rondinelli! Cabeçada do Hugo de Leão! Emerson Sheik! 4x3! Vamos lá, Sheik! Fernando Couto! Vamos lá! Olha o lançamento! Emerson Sheik! Recebe do Fernando Couto! Sheik contra o Aldrop! Hugo de Leão bateu! Gomes de novo! Salvo! Salva mais uma vez o Gomes! Escanteio para o time do Botafogo! Capitão Vida deixou no Emerson Sheik que atrasa no Mancuso! Ilgra! Botafogo 4x3! Vencendo, vencendo muito bem! Então um jogaço! Ilgra! Paulo Nunes em cima dele, meu Deus do céu! Michael Laudrup! Rondinelli! Michael Laudrup lançou o Rondinelli, jogou no Rondinelli que lançou o Paulo Nunes, ficou bem marcado pelo Fernando Couto! Estão marcando muito bem o Paulo Nunes! Vamos lá! Paulo Nunes só vem e só o segundo gol do Cruzeiro! Emerson Sheik! Falta do Rondinelli! Fez a falta! Botafogo vencendo 4x3! Vamos lá, Botafogo! Mancuso! Sheik! Mancuso! Hugo de Leão! Peralta vingou para trás! Olha o Hugo! Gol! Golaço! Golaço! Gol! 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 É do Botafogo! É do capitão! É do capitão! Hugo de Leão! Fez o gol que Pelé não fez! O Gomes aceitou legal! 5 para o Botafogo! 3 para o Cruzeiro! Olha o perigo! Bola fora! Paulo Nunes joga para fora! O Fábio Barreto está aplaudindo o gol do Hugo! A Carol que veio junto com o Fábio também! Acompanhando o Fábio! O Cruyff também! A torcida do Botafogo! Nosso Newton Santos! Carlos Boderone! Carlos Boderone! Vamos lá! Vamos lá! Torcida do Botafogo! Os grandes botafoguenses! Botafogo vencendo! 5 a 3! Um golaço do Hugo de Leão! O Gomes... O Gomes... O Gomes está fazendo um grande jogo! Mas os gols que o Hugo de Leão fez foram... Para entrar para a história! Merecem placa! Rage! Paulo Nunes! O Botafogo vai vencendo! 5 a 3! E o Guinei? Fernando Gorto! Emerson Sheik! Vai Botafogo! Vamos lá! 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 Paulo Nunes! Olha a super alta! Olha o Maldini! Lá da esquerda! Ele foi! Cruzou! Paulo Nunes! E o Guinei! Sensacional! A devesa do Will Ginei! Sensacional, ele congelou a bola, o Paulo Nunes não fez o gol, fez uma grande defesa, já lança mais uma vez o Hugo Deleon, o Hugo tá comandando a vitória do Botavogo, falta do Raja em cima do Hugo Deleon, hoje é um dia histórico aqui no estádio Timai, o Botavogo vai vencendo bonito, Hugo Deleon passou pelo Laudrup, Laudrup joga pra fora. Botavogo 5x3, lá vai, Emerson Sheik, Fernando Couto, olha o gol, Gomes defendeu, 5x3, vamos lá, lá vai, Horácio Peralta joga no Paulo Nunes, lá vai o Botafogo, o Cruzeiro Michael Laudrup, joga de novo no Paulo Nunes, o Paulo Nunes tá muito bem marcado, o Sheik ganhando o Paulo Nunes, o Paulo Nunes dançou, o continuário tentou tomar do Sheik, e o Paulo Nunes jogou pro escanteio, o Sheik cruzou, Capitão Vídeo mandou longe, tirou de meta, vamos lá galera Botafogo S, vamos lá galera do Cruzeiro, vamos, vamos pra frente que o jogo continua, lá vai Jorge Raja, Horácio Peralta, olha o perigo, Peralta, escanteio. Cruzamento, olha o gol, olha o gol, segurou o Ilgner. 5x3, Botafogo em cima da Raposa, Gomes, ih, meu Delório, olha o Sheik. Botafogo 5x3, meus amigos, lá vai o Hugo de Leão, lá vai o Capitão, tá jogando muito, Capitão, uma das melhores atuações da carreira do Hugo de Leão. Uma das melhores atuações da carreira dele, disparado. Lá vai Maldini. Rondinelli, Michael Laudrup, Maldini. Bola do Cruzeiro, bola do Cruzeiro, meus amigos. 5x3, bola do Cruzeiro, olha o cruzamento, olha o Peralta, olha o perigo, Paulo Lunes. GOOOOOOOL! Laço do Cruzeiro, Paulo Lunes, diminuiu para a Raposa. 5 para o Glorioso, 4 para a Raposa, voltamos já.